Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma vez, ou uma lêngua, tanto faz, hein? No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Porsche Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma vez, ou uma lêngua, tanto faz, hein? No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Fazendo tudo que um dia eu queria Vejo lembranças em fotografias, hein? Eu já fiz tudo por essa vida, nego, então não pare Jogo todo esse dígito no pescoço da minha pare Deco-se pela manhã, fumando dia e noite, nunca pare Essa vadia quer foder comigo e me jogar atrás dessa grade Eu nasci, eu cresci, aprendi a chorar e sorrir Sempre que sorri, sorri Ando bloco nesse spray Todo o dinheiro que eu tinha eu dividi No fogo de nota de dez e de vinte Trinta K na minha jaqueta de grife Todo meu time usando o Givente Joga esse Mustang preto na minha garagem Ou uma bens, ou uma lêngua, tanto faz, hein? No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Porsche Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Sabe que não me engana, mesmo assim tu fala que não é minha fã Todo final de semana tu queria tá dentro da minha van Rolê de Porsche Macan, só quer se for celular da maçã Só diz que é minha em cima da cama Digo pra ela que ela não me engana Sou muito mais do que só mais um Nascer da concorrência do Aventa Se tu entrar na minha van Tu só vai sair depois de amanhã Fumando bex da pura skunk A maldade tá entre o mundo e a maçã E no final Eu vou ser mais que esses velas Vão ter que me aturar Jogar esse Mustang preto na minha garagem Ou uma bens, ou uma lêngua, tanto faz, hein? No futuro eu me vi, comprando carros que me convenham Porsche Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Eu vou ser mais que esses velas